Imagem Interativa Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido pra dançar agarradinho e molhadinho de suor Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido pra dançar agarradinho e molhadinho de suor E gruda na cintura dela, gruda na cintura dela, gruda na cintura dela e deixa o corpo rebolar Eu estou arrepiando aqui e a galera no salão Eita que forró doideira, tá subindo poeira do chão E o povo balança e fica pirado com o swing nesse forró E não consegue mais ficar parado, bota pra moeira roxando o nó Junto misturado eu tô doidão, chavegando a gatinha só na pegação Curtindo a pancada pro paredão, no pé tá batendo tremendo o chão Quando começa a tocar, esse forró que é por emoção A galera enlouquece, começa a dançar e não para mais não Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido pra dançar agarradinho e molhadinho de suor Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido pra dançar forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido pra dançar agarradinho e molhadinho de suor Se você gosta de forró, então tome, tome, é forró mais e o barulho é esse E o povo balança e fica pirado com o swing nesse forró E não consegue mais ficar parado, bota pra moeira roxando o nó Junto misturado eu tô doidão, chavegando a gatinha só na pegação Curtindo a pancada pro paredão, o pé tá batendo tremendo o chão Quando começa a tocar, esse forró que é por emoção A galera enlouquece, começa a dançar e não para mais não Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido pra dançar forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido pra dançar agarradinho e molhadinho de suor É bola, swinga, é forró boys E o barulho é esse Forró boys, o barulho é esse Se eu sou ao vivo, esse laga do meu pé chulé Já não te quero, mas eu já tô em outra Eu forró boys ao vivo Já bola chulé, laga do meu pé Não te quero, aí vou procurar outra mulher Você pisou na bola, agora filando pode chorar Espera que aqui eu não quero seu amor Se eu sou ao vivo, esse laga do meu pé Não te quero, vai, vou procurar outra mulher Você pisou na bola, agora filando pode chorar Espera que aqui eu não quero seu amor Eu pedi estoque, o pessoal não é bandida Sai a da minha vida pode desaparecer Você só tem pressão Mulher, coca, cola, pode ir embora Que eu não quero mais te ver Fica na minha cola, parece chiclete Sai a da minha, aba comigo não te mete Você na minha vida, foi só decepção Agora eu vim chorando, querendo meu perdão Fica na minha cola, parece chiclete Sai a da minha, aba comigo não te mete Você na minha vida, foi só decepção Agora eu vim chorando, querendo meu perdão Mas cê fala chulé, larga do meu pé, não te quero mais, vou procurar outra mulher Você pisou na bola, agora filando pode chorar, espera, e aqui eu não quero seu amor Cê fala chulé, larga, larga do meu pé, não te quero mais, vou procurar outra mulher Você pisou na bola, agora filando pode chorar, espera, e aqui eu não quero seu amor Já me cansei dessa mulher, viu? Ô, grude do caramba, eu sou! Agora tô curtindo a noite Cê fala chulé, larga do meu pé, não te quero mais, vou procurar outra mulher Você pisou na bola, agora filando pode chorar, espera, e aqui eu não quero seu amor Cê fala chulé, larga, larga do meu pé, não te quero mais, vou procurar outra mulher Você pisou na bola, agora filando pode chorar, espera, e aqui eu não quero seu amor Eu pedi stop, que é só mulher bandida, cheia da minha vida, pode desaparecer Você só tem pressão, mulher Coca-Cola, pode ir embora, que eu não quero mais te ver Fica na minha cola, parece chiclete Você é da minha aba, comigo não te mete, você na minha vida, foi só decepção Agora vem chorando, querendo meu perdão, fica na minha cola Parece chiclete, você é da minha aba, comigo não te mete, você na minha vida, foi só decepção Agora vem chorando, querendo meu perdão, mas cê fala chulé, larga do meu pé Você pisou na bola, agora filando pode chorar, espera, e aqui eu não quero seu amor Cê fala chulé, vai se larga do meu pé, não te quero mais, vou procurar outra mulher Você pisou na bola, agora filando pode chorar, espera, e aqui eu não quero seu amor Pode desaparecer, viu, vê se sai da minha cola, já tô em outra, viu Eita, uma cumbair aí, só segurando na madeira Porra Boys, outra, é isso Alô DJ Fala Rosa Olha o tamanho do balaio dessa mulher Mas hoje ela vai carrega milho Tá brincando comigo, hein, nem desse balaio como ela tá falando, não, hein Moreninha bonitinha do balaio grande Mexe seu corpo e vai descendo até o chão Requebrando e rebolando e vai mexendo a cinturinha E tá gostoso e não para não Vamos dançar até o sol raiar Tá grudadinho, coladinho, o poeiro vai levantar Eu e você, nós dois, só é móis Dançando grudadinho no choque do Forro Boys Eu e você, dançando sem parar O pancadão tá gostoso, sem ninguém pra trabalhar Eu e você, nós dois, só é móis Dançando grudadinho no choque do Forro Boys Eu e você, dançando sem parar O pancadão tá gostoso, sem ninguém pra trabalhar Eu tô começando a gostar desse negócio de balaio grande É bom demais mesmo, viu Tô só assuntando, não fala não, viu Moreninha bonitinha do balaio grande Mexe seu corpo e vai descendo até o chão Requebrando e rebolando e vai mexendo a cinturinha E tá gostoso, não fala não Moreninha bonitinha do balaio grande Mexe seu corpo e vai descendo até o chão Requebrando e rebolando e vai mexendo a cinturinha E tá gostoso, não fala não Vamos dançar até o sol raiar Grudadinho, coladinho, o poeiro vai levantar Vamos dançar até o sol raiar Grudadinho, coladinho, o poeiro vai levantar Eu e você, nós dois, só é móis Dançando grudadinho no choque do Forro Boys Eu e você, dançando sem parar o pancadão Tá gostoso, sem ninguém pra atrapalhar Eu e você, nós dois, só é móis Dançando grudadinho no choque do Forro Boys Eu e você, dançando sem parar o pancadão Tá gostoso, sem ninguém pra atrapalhar Moreninha bonitinha do balaio grande Mexe seu corpo e vai descendo até o chão Requebrando e rebolando e vai mexendo a cinturinha E aí, tá gostoso, não fala não Moreninha bonitinha do balaio grande Mexe seu corpo e vai descendo até o chão Requebrando e rebolando e vai mexendo a cinturinha E tá gostoso, não fala não Moreninha bonitinha do balaio grande Mexe seu corpo e vai descendo até o chão Requebrando e rebolando e vai mexendo a cinturinha E tá gostoso, não fala não Requebrando e vai mexendo a cinturinha do balaio grande Olha o rimelejo dela, hein Rebola, bola, seu corpo de mala, hein Ô balaio grande do caramba, sou Ha, ha, requebrando e vai mexendo a cinturinha E aí, tá gostoso, não fala não É porra, boi, isso é novo, não fala não É porra, boi, isso é novo, não fala não É porra, boi, isso é novo, não fala não Olha a guitarrinha do Forro Boys, hein Se você gosta de forró, então tome É Forro Boys, tem um barulho, é esse E numa festa de forró, e tá banda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada só balançando a bundinha no suingado Naquela guitarrinha, e numa festa de forró, e tá banda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada só balançando a bundinha no suingado Naquela guitarrinha, e olha o guitarrista, ele faz tudo o que quer E almoçada dançando a ponta do pé Todo mundo tá dançando, levantando o poeirão A festa tá bonita aqui no meio do salão E tá bombando, e tá bombando O som da guitarrinha todo mundo se amarrou E tá bombando, e vai bombar O som da guitarrinha todo mundo vai dançar E tá bombando, e tá bombando O som da guitarrinha todo mundo se amarrou E tá bombando, e vai bombar O som da guitarrinha todo mundo vai dançar Alô, Marcos Bahia, arrepia, garoto É Forró Boys, volume 3 E numa festa de forró, e tá banda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a bundinha no suingado Naquela guitarrinha, e olha o guitarrista, ele faz tudo o que quer E almoçada dança na ponta do pé Todo mundo tá dançando, levantando o poeirão A festa tá bonita aqui no meio do salão E tá bombando, e tá bombando O som da guitarrinha todo mundo se amarrou E tá bombando, e vai bombar O som da guitarrinha todo mundo vai dançar E tá bombando, e tá bombando O som da guitarrinha todo mundo se amarrou E tá bombando, e vai bombar O som da guitarrinha todo mundo vai dançar E tá bombando, e tá bombando E só na guitarrinha todo mundo se amarrou E tá bombando, e vai bombar E só na guitarrinha todo mundo vai dançar É Forro Boys, e vem chegando, chegando, chegando Forro Boys, outro amigo, é isso Só se assinou, Forro Boys, eu bem vou Falando de amor Nem depois de tanto tempo, eu não esqueci Nem sequer só de um momento, que com você me vi O tempo não vai apagar, o meu sentimento Sempre que penso em você, me dá um vazio por dentro Vontade de te procurar, e começar tudo novamente Só que agora não erra mais Ser feliz nossos filhos, a gente Construir uma casa pequena Bem no meio da natureza E viver só pra você, e pra Deus que é minha fortaleza O meu amor é tão grande Se tivesse como meditar em uma lenda Deixa eu te fazer feliz Tô pedindo outra chance pra você me entender E a nossa história de amor E não vai acabar assim Tantos anos se passaram E eu não te esqueci Estou sufocado de amor E tanta paixão Tenho tentado te esquecer Mas você faz muito bem pro meu coração E a nossa história de amor E a nossa história de amor E não vai acabar assim Tantos anos se passaram E eu não te esqueci Estou sufocado de amor E tanta paixão Tenho tentado te esquecer Mas você faz muito bem pro meu coração Do sax Do sax Sax, do sax, né? Oh, meu pai, seu Vamos, vamos, vamos Viva E nem depois de tanto tempo Eu não esqueci Nem sequer só de um momento Que com você viver O tempo não vai apagar O meu sentimento Sempre que penso em você Me dá um vazio por dentro Vontagem de te procurar E começar tudo novamente Só que agora não erra mais Ser feliz nossos filhos adivente Construir uma casa pequena Bem no meio da natureza E viver só pra você E pra Deus que é minha fortaleza O meu amor é tão grande Se tivesse como medo Daria uma lenda Deixa eu te fazer feliz Tô pedindo outra chance Vê se me entenda A nossa história de amor E não vai acabar assim Tantos anos se passaram E eu não te esqueci Estou sufocado de amor E tanta paixão Tenho tentado te esquecer Mas você faz muito bem No meu coração É paixão demais É paixão demais Forró, bóis Forró, bóis Forró, bóis É esse Pra nós é esse forró, meu irmão Tem que ter categoria Senão não dá certo É dois pra lá É dois pra cá, viu Eu vou dançar forró Eu vou dançar Eu vou dançar Forró, vou dançar forró, no categoria eu não quero dançar som Eu vou lançar o engado, descer a guitarrinha, minha mulher tá balançando Tua budinha, eu já dancei o funk, dancei o baião, dancei o rap, hip hop, lambadão Agora entrei no clima, bem diferente, e a pisada é nova e mexe com a gente E eu vou dar letra, como é que faz, gruta na gatinha, bate o fit e vem pra trás Pega lá de jeito e bota, bota pra voer, vem que Forró Boys vai mostrar pra você Eu vou dançar forró, vou dançar forró, com categoria eu não quero dançar som Eu vou no swingado, descer a guitarrinha, minha mulher tá balançando Tua budinha, eu vou dançar forró, vou dançar forró, com categoria eu não quero dançar som Eu vou no swingado, descer a guitarrinha, minha mulher tá balançando Tua budinha, ei tchau, pensa no remelexo bom viu É nóis aí, é Forró Boys, dançando e balançando Eu vou dançar forró, vou dançar forró, com categoria eu não quero dançar som Eu vou no swingado, descer a guitarrinha, minha mulher tá balançando Tua budinha, eu vou dançar forró, com categoria eu não quero dançar som Eu vou no swingado, descer a guitarrinha, minha mulher tá balançando Tua budinha, eu já dancei o funk, dancei o baião, dancei o rap, hip hop, lambadão Agora entrei no clima, bem diferente, e a pisada é nova, e mexe com a gente E eu vou dar letra, como é que faz, gruda na gatinha, vai pra frente e vem pra trás Pega lá de jeito e bota, bota pra moer, vê que Forró Boys dá mostra para você Eu vou dançar forró, vou dançar forró, com categoria eu não quero dançar som Eu vou no swingado, descer a guitarrinha, minha mulher tá balançando Tua budinha, eu vou dançar forró, mas vou dançar forró, com categoria eu não quero dançar som Eu vou no swingado dessa guitarrinha Vim a mulherada balançando a bundinha Eu vou dançar porró, vou dançar porró Do categoria, eu não quero dançar só Eu vou no swingado dessa guitarrinha Vim a mulherada balançando a bundinha Assim é bom demais, viu? Pode levantar poeira, meu irmão É porra, só no batidão Do categoria Porra, boys, o barulho é esse Aqui vou eu, viu? Pelejando com a vida Quebrado até o pó E desse jeito eu vou me errar, hein? Eita! Eu tô quebrado o ano inteiro Eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro Alguém me dá, me dá um milhão Pra ver se eu compro o cartão Alguém me dá, me dá um dólar Pra eu tomar Coca-Cola Alguém me dá, me dá uns euros Pra eu ir lá no puteuro Me dá um real Pra eu brincar carnaval Dinheiro é bom, se liga rapaz Pode vir muito dinheiro Eu quero, quero sempre mais Me dá dinheiro Dinheiro de montão Quanto mais dinheiro Eu tô ficando bonadão Eu tô quebrado o ano inteiro Eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro Alguém me dá dinheiro Eu acho que meu bolso é furado, viu? Eu bato moeda quando bato a mão Não tem nada Já tô cansado de trabalhar, hein? Alguém me dá um real Eita nóis Eu tô quebrado o ano inteiro Eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro Eu tô querendo dinheiro Alguém me dá, me dá um milhão Pra eu comprar o carrão Alguém me dá, me dá um dólar Pra eu tomar Coca-Cola Alguém me dá, me dá uns euros Pra eu ir lá no futuro Me dá um real Pra eu brincar carnaval Dinheiro é bom Se liga rapaz E pode vir muito dinheiro Eu quero, quero sempre mais Me dá dinheiro Dinheiro de montão Quanto mais dinheiro Eu vou ficando bonadão Eu tô quebrado o ano inteiro Eu tô querendo dinheiro Eu tô quebrado o ano inteiro Eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro Eu tô querendo dinheiro Mas no Bahia, já cansei de cavinar, viu? Esse negócio aí, não dá certo Só ganhando uma mega cena pra melhorar a vida, hein? Olá, banda de forró! Forró, boys! Opa! É isso! Uou, mais eu! Na guitarrinha apaixonada Marcos Bahia Forró, boys, volume e três Eu fui crescendo E meus pais me deram orientação Me prepararam pra viver no mundo Mas sobre amar não me ensinaram, não Pensei comigo, eles não devem saber Mas lá na escola eu vou aprender E na escola eu aprendi a português Matemática Geografia Geografia Regras gramáticas Ciências Histórias Estudos sociais Cartilha ilustrada Eu amava estudar Curtia muitas historinhas da Zaza Estudava artes, religião Biologia Fazia redação, física, química, espanhol, inglês Eu tirava nota boa na prova toda vez Aprendi também sobre computador Mas sobre amar ninguém Ninguém me ensinou Tô procurando Na escola Para me matricular Mas tem que ter uma professora Que saiba ensinar Amar Eu amo, mas não sei Mas a minha única opção Mas não souber amar Faz tanto mal pro coração Tô procurando Na escola Para me matricular Mas tem que ter uma professora Que saiba ensinar Amar Eu amo, mas não sei Essa é a minha única opção Mas não souber amar Faz tanto mal pro coração Eu fui crescendo E meus pais me deram orientação Me prepararam pra viver no mundo Mas sobre amar não me ensinaram não Pensei comigo Eles não devem saber Mas lá na escola eu vou aprender E na escola eu aprendi A português Matemática Geografia Regras gramáticas Ciências Histórias Estudos sociais Cartilha ilustrada Eu amava estudar Curtia muitas historinhas Das azar Estudava artes Religião Biologia Fazia redação Física Química Espanhol Inglês Tirava nota boa Na prova toda vez Aprendi também Sobre computador Mas sobre Amar Quem me ensinou Tô procurando Uma escola Para me matricular Mas tem que ter uma professora Essa é a minha única opção Mas não saber amar Afastando o mal do coração Porra boys Falando de amor Porra boys Porra boys Opa É isso Alô DJ Como é que é Pensa na lapada de forró Pensa na sol Também Só tem moleque doido Tem pra ninguém E vem chegando Playboy O capítulo é muito doido Remolado Saca Sobre Vem trazendo a sua Canta Também Só tem moleque doido Tem pra ninguém Chega mais TJ Como é que é Pisa miudinho Pisa na ponta do pé Eu vou pisando Roger Revelando Se liga aí gatinha Que o TJ tá chegando Eu vou pisando E vou pisando Eu vou nessa pisada Todo mundo tá dançando Marco Bahia Como é que é O som da tua guitarra vai Eu boto fé O sanfoneiro Esse aqui tá cheio de tona Bossa pra elas O barulho da sanfona E vem chegando O TJ Saksman Bota pra no radio Chama as neném E vem chegando O playboy O capítulo é muito doido Remolado Saca só E vem trazendo A sua Canta Também Só tem moleque doido Tem pra ninguém E vem chegando O playboy O capítulo é muito doido Remolado Saca só E vem trazendo A sua Canta Também Só tem moleque doido Tem pra ninguém Esse chamega Até só Aqui que tem É O Robões Ao vivo E agora No volume 3 E sai do meio E vem chegando O playboy O capítulo é muito doido Remolado Saca só E vem trazendo A sua Canta Também Só tem moleque doido Tem pra ninguém E vem chegando O playboy O capítulo é muito doido Remolado Saca só E vem trazendo A sua Canta Também Só tem moleque doido Tem pra ninguém Vai lá então Roger Como é que é? Pisa miudinho Pisa na ponta do pé Eu vou pisando E revolando Se liga aí Gatinha de roginho Já tá chegando Eu vou pisando Eu vou pisando E eu vou nessa pisada Todo mundo tá Lançando Arco Baía Como é que é? O som na tonha Tá rava E eu boto fé Oh, sanfoneiro Isso aqui tá cheio de tuna Mostra pra elas o barulho da sanfona E vem pisando DJ Sex Man Bota papo E Joe Chamas-me-me E vem chegando Playboy O cabelo é muito doido E rebolado Zaga som E vem trazendo Sua gun Também Só tem moleque doido Tem pra ninguém E vem chegando Playboy O cabelo é muito doido E rebolado Zaga som E vem trazendo Sua gun Também Só tem moleque doido Tem pra ninguém Forró boys O cabelo é isso E essa planta o hino Em tudo o vento Forró boys Ao vivo Eu estava de bobeira Pelo shopping a passear Resolvi pegar um cinema Só parar o tempo passar E quando entrei naquela porta Que cinema É malotado Me sentei Logo em seguida Veio uma moça Sentou ao meu lado E então começou o filme É um filme de terror E cada vez que ela se assustava Me abraçava E ela grudava em mim Procurando proteção E eu desejava então que saíssem Fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela E ela não mais desluda de mim E foi então que acabou o filme Que mais um lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu a pena Te amar valeu Te valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu a pena Valeu, valeu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Eu faço mais volume 3 E o barulho é esse Eu estava de bombeira Veio o sol Vim a passear Resolvi pegar o cinema Só para o tempo passar E quando entrei naquela porta Que cinema lotado Me sentei logo em seguida Veio o amor Se sentou ao meu lado E então começou o filme Era um filme de terror E cada vez que ela se assustava Me abraçava E ela grudava em mim Procurando proteção E eu desejava então que saíssem Pantábulas daquele telão Pra aumentar o medo dela E ela não mais grudar de mim E foi então que acabou o filme E mais um lindo amor Nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu a pena Te amar valeu Valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Garota do cinema 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 Valeu a pena Valeu 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 a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Estou louco por ela Louco por ela No sax apaixonado Do forro boys Sax-me Oh, paixão Forro boys Opa, é isso Olha só Tejão Olha o rebolado Do moleque Desengançado Né É, isso aí Tá dançando Todo empenado Parecendo o Marco Bahia Olha o rebolado Olha o rebolado E essa nova dança Do desengançado Olha o rebolado Olha o rebolado E essa nova dança Do desengançado E olha o rebolado Olha o rebolado E essa nova dança Do desengançado Olha o rebolado Olha o rebolado E essa nova dança Do desengançado E foi da meia-noite O cara chegando porroa A vista embaraçada A cara chega de voroa Pegueta no pedaço Ele já chega se amostrando Tão mais de gostos Tão mais que tá afando A banda nem convida Ele já sobe pra dançar E se manda o palco Ele começa a rebolar E olha o rebolado Olha o rebolado E essa nova dança Do desengançado Olha o rebolado Olha o rebolado E essa nova dança Do desengançado Olha o rebolado Olha o rebolado E essa nova dança Do desengançado Olha o rebolado Olha o rebolado E essa nova dança Olha o rebolado, olha o rebolado E essa nova dança do desengonçado Olha o rebolado, olha o rebolado E essa nova dança do desengonçado E olha o rebolado, olha o rebolado E essa nova dança do desengonçado Olha o rebolado, olha o rebolado E essa nova dança do desengonçado Depois da meia-noite o cara chega no forró A vista embaraçada, a cara chega de oró Peguei até um pedaço, ele já chega se amostrando Dá uma discussão, acha que tá abafando A banda me convida ele já só pra dançar E se manda o palco ele começa a rebolar E olha o rebolado, olha o rebolado E essa nova dança do desengonçado Olha o rebolado, olha o rebolado E essa nova dança do desengonçado Olha o rebolado, olha o rebolado E essa nova dança do desengonçado E olha o rebolado, olha o rebolado E essa nova dança do desengonçado Olha o rebolado, olha o rebolado E essa nova dança do desengonçado Porra Boys, opa, é isso Hum, surta só, é índio no forró, viu Só no remelexo, dançando e flingando Simbora, meu irmão Índio dança, é dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, gulmin, pajé Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Índio dança, é dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, gulmin, pajé Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Índio agora fica só nesse batidão Índio dança, dança e vai subindo um poeirão Índio dança, esse chute de noite e dia Índio gosta, bebê, metade, garra, do baía Índio vai de lado, índio vai de frente Índio pisa, pisa porque índio tá contente Nesse remeleixo, índio pega e mexe o tal Índio pega, índio vai fazendo peneirado Índio dança, dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, gulmin, pajé Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Índio dança, dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, gulmin, pajé Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Só no dois passinhos Índio pisa, pisa no forró Índio dança, dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, gulmin, pajé Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Índio dança, dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, gulmin, pajé Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Índio agora fica só nesse batidão Índio pisa, pisa e vai subindo poeirão Índio dança, dois passinhos noites, dia Índio gosta bem, metade, terra do Bahia Índio vai de lado, índio vai de frente Índio pisa, pisa porque Índio tá contente Nesse rebeliço Índio bate e mexe o tal Índio pega, índio vai fazendo peneirado Índio dança, dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, gulmin, pajé Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Mas Índio dança, dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, gulmin, pajé Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Índio dança, dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, gulmin, pajé Índio pisa, pisa, caradinho com mulher Índio pisa, 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 caradinho com mulher É no compasso do forró Porra, rapaz, opa, é esse Essa pra se apaixonar Eu quero acordar de manhã E sente você Poder te abraçar Se encher de prazer Olha bem nos seus olhos E me declara Se encher de beijinhos Se acaricia E escalar a montanha Pra ver o cor do sol Passear de canoa Pescar de anzão Tomar banho de chuva No nosso jardim Cultivar o nosso amor Pra nunca ter fim Porque te amo Porque te amo E não vivo sem você Porque te amo Eu quero passear a cavalo Pelos campos molhados Com o cenagário Tô tocando o gado Sair pra divertir Dançar e beber É tão bom É tão bom amar É tão bom viver Porque te amo Porque te amo E não vivo sem você Porque te amo 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 Porque te amo Amo Eu quero passear a cavalo Meus campos molhados Com o cenagário Tô tocando o gado Sair pra divertir Dançar e beber É tão bom amar É tão bom viver É tão bom viver Porque te amo Amo Porque te amo E não vivo sem você Porque te amo Amo Eu amo Porque te amo E não vivo sem você Porque te amo 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 Falando de amor Forro Forro Boys Volume 3 Forro Boys Opa É isso E aí E aí Tchau Suta só É moiza aqui Outra vez Viu É forro Moiza E boa Sou um caboclo Sou um caboclo Sujeito Sou desmantelado Gosto de mulher Eu sou que é pra safado Sou um caboclo Sujeito do interior Que eu vou pegar você E fazer amor Eu sou um cabra gostoso E elas vão gostar E se quiser falar comigo Sabe onde me encontrar Tô nem nem Fala o que quiser Tô na bagaceira Tô no cabaré Tô nem nem É pura curtição Tô na bagaceira E tô achando boa Tô nem nem Fala o que quiser Tô na bagaceira Tô no cabaré Tô nem nem É pura curtição Tô na bagaceira E tô achando boa Tá brincando comigo, véi É nóis aqui de novo Só no batidão Que é bom demais Sou um caboclo Sujeito Sou desmantelado Gosto de mulher Eu sou que é pra safado Sou um caboclo Sujeito do interior Eu vou pegar você E fazer amor Eu sou um cabra gostoso E elas vão gostar E se quiser falar comigo É Sabe onde me encontrar Tô nem nem Fala o que quiser Tô na bagaceira Tô no cabaré Tô nem nem É pura curtição Tô na bagaceira E tô achando boa Tô nem nem Fala o que quiser Tô na bagaceira Mas eu tô no cabaré Tô nem nem É pura curtição Tô na bagaceira Tô achando boa Tô achando boa Sabe Sabe Você sabia Liga pra mim Nunca senti por ninguém Um amor tão grande assim Minha serenha Minha fada Minha cinderela Meu charme e minha musa Gabriela 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 Ué Gabriela 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 E 1 Gabriela Na guitarrinha paixonada Sabe, sabe, que eu sou louco por você Sabe, sabe, não consegui te esquecer Sabe, sabe, que sem você não sei viver Você sabia, mas pedi não saber Sabe, sabe, que você é minha paixão Sabe, sabe, que você mora no meu coração Sabe, sabe, que fiz tantas loucuras por você Você sabia, mas pedi não saber Que eu te amo, você sabe, mas não liga pra mim Nunca senti por ninguém, um amor tão grande assim Minha sereia, minha fada, minha cinderela Deixar-me, minha musa Gabriela Gabriela, 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 Gabriela Gabriela Gabriela, 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 Gabriela, Gabriela Gabriela, Gabriela Gabriela, Gabriela, Gabriela 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 Eu aqui de novo, agora só no balançado, viu? Sou teu, oh coisa boa, viu? Nós aqui de novo Forra, porra, porra, o barulho é isso Forra, nós ao vivo Alô, São Paulo! Forra, voz, volume 3 Por quanto tempo sem te ver, tô morrendo de saudade Foi embora de repente, levou a felicidade Foi embora pra São Paulo, nem deixou seu endereço Mudou seu telefone, desse jeito eu enlouqueço Tá difícil de aguentar, tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar, não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo, mesmo sem saber onde você está Tô saindo a sua procura, só volto no dia que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo Atraindo meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu vou embora daqui Estou perdido em São Paulo Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu vou embora daqui Tanto tempo sem te ver Tô morrendo de saudade Foi embora de repente Foi embora de repente Levou a felicidade Foi embora pra São Paulo E nem deixou seu endereço Mudou seu telefone Desse jeito eu enlouqueço Tá difícil de aguentar Tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar Não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo Mesmo sem saber onde você está Estou saindo a sua procura Só volto no dia que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo Atraindo meu amor Estou perdido em São Paulo Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu vou embora daqui Estou perdido em São Paulo Atraindo meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu vou embora daqui Forro Boys O barulho é esse